a real agropecuária hoje ela tá presente aqui foi convidada pelo cenário é uma grande satisfação estarmos presente aqui fala galera beleza pessoal tá começando mais um vídeo aqui no canal morando na roça eu sou o vaguinho é e aqui é o canal mora na roça um canal abençoado por Deus um canal que traz muito no água para você beleza então se você caiu de paraquedas já rocha o dedo no like já se inscreva no nosso canal aí não deixe de ativar o sininho da notificação pessoal hoje nós vamos estar indo ali no dia de campo aqui próximo a minha chaca nossa chaca aqui eu já tô na estrada parei aqui para gravar esse vídeo porque vai chegar lá vai ter um som provavelmente eu já vou dar início a vocês é um dia de campo tá e eu vou explicando para vocês no decorrer do vídeo lá como funciona o dia de campo como é que era a nossa região e eu preciso que vocês nos acompanhe até o final desse vídeo para você estar junto comigo até o final para vocês entender como funciona o dia de campo dia de campo aqui na cidade de Buritiz né não tá indo ali agora a linha Ponte Seca é poucos metros é entrando na na linha que você vai estar acompanhando junto comigo beleza então vamos lá não esquece pessoal de deixar o seu comentário que você tá achando esse vídeo dia de campo e o seu comentário também vai ser muito importante para nós não esquece deixar aqui joinha para nós beleza então vamos lá tá começando a viagem pessoal para a gente saber que está certo olha lá ó dia de campo do cacau e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Porto Velho Legenda Adriana Zanotto